Vamos com a análise da partida. Vamos lá, né? E também esse gráfico de ouro que, olha, parece que a INTZ não tinha a noção dentro do jogo que eles estavam de fato à frente, que eles estavam com uma vantagem. Eu acho também acompanhando um pouquinho o que o Dudu estava falando, pra mim falta a INTZ se adaptar durante o jogo. Parece que eles viram a condição de vitória, de habilitar a Irelia, de colocar ela bem no jogo. E eles nunca reconheceram o tamanho que o Mikão estava ficando, não aproveitaram das vantagens iniciais que eles tinham também na rota do meio, na mão do Envy. E eles continuaram tentando fazer tudo possível pra colocar a Irelia no jogo, até que uma hora a Laude saiu com cinco eliminações, quase um penta, tá? E já era o jogo, né, Dudu? Exatamente, e dá pra ver pelo número do dragão, né? A partir do momento que eles transferissem, aproveitassem, como eu disse, né, aquelas eliminações iniciais na mão desse Ezreal, poderiam mudar bastante o controle daquela parte de baixo do rio. E, na verdade, quem fez esse controle foi a Laude, porque a INTZ realmente se preocupou muito em manter o isolamento dessa Irelia sobre o Volley. Mas o Volley foi acabando pegando um abate aqui, algumas assistências por ali, dava os teleportes de uma maneira muito mais ativa do que conseguiu a equipe da INTZ. E, no fim das contas, ele ficou gigantesco, o V7.